Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! E hoje o tema do vídeo é inspirado no mundo cor-de-rosa da Barbie, né? Que é sucesso aí desde a sua criação, marcou gerações e está presente na memória afetiva de todos nós. Então, o tema hoje são perfumes inspirados no mundo cor-de-rosa da Barbie. E a primeira delas não podia ser outro, senão o perfume da própria Barbie. Esse daqui é da Perfumaria Jequiti e ela foi lançada em 2020. Vamos conhecer as notas. Na saída, morango, framboesa. No corpo, pera. E no fundo, baunilha, chantilly, praliné. Caminho olfativo, frutal. A fragrância traz na abertura o destaque de frutas vermelhas. E a evolução traz a suculência da pera. O fundo é adocicado, abaunilhado. A fragrância traz um frutal suculento, adocicado, de intensidade moderada, fixa em média 4 ou 5 horas e é um perfume para o dia a dia. A próxima faz um estilo da Barbie moderna. É o It's Life da Perfumaria Paris Elysez, lançada em 2013. Na saída, lixia, marmelo, kiwi. No corpo, jasmin, orquídea, chocolate branco. E no fundo, musgo, madeiras. Caminho olfativo, gourmand. A fragrância traz na abertura a suculência da lixia. E a evolução traz um buquê floral ajasminado com a doçura cremosa do chocolate branco. O fundo é doce. A fragrância é um doce gourmand, uma fragrância moderna, de intensidade moderada. Fixa em média 5 ou 6 horas e é ideal para dias frescos, dias frios. A próxima é uma fragrância para a Barbie empoderada. É o perfume Infinity da We Pink, lançada em 2022. Na saída, folhas de amora, laranja e limão. No corpo, jasmin, frésia, miguei. E no fundo, âmbar, musgo, cedro, patchouli, baunilha. Caminho olfativo, oriental. A fragrância vai trazer na abertura uma laranja doce com toques verdes. E a evolução traz um buquê floral branco. O fundo é adocicado. A fragrância é um floral adocicado, marcante, sedutor, de intensidade moderada. Fixa mais de 6 horas na minha pele e é ideal para dias frescos. A próxima traz o estilo de uma Barbie divertida, alegre, de bem com a vida. É a fragrância Selfie Purple Glow da perfumaria Água de Cheiro e ela foi lançada em 2023. Na saída, maçã. No corpo, violeta. E no fundo, patchouli. Caminho olfativo, frutal. A fragrância traz na abertura a suculência da maçã. E a evolução traz o floral envolvente da violeta. O fundo tem nuances amadeiradas. A fragrância traz um frutal suculento, de intensidade moderada, fixa e média 4 ou 5 horas e é ideal para o dia a dia. A próxima remete ao mundo de fantasia da Barbie. É a fragrância Fire Wings da Delicade. Na saída, bergamota, mandarina, framboesa, pêssego. No corpo, jasmin, violeta, notas aquosas. E no fundo, musky, patchouli, âmbar. Caminho olfativo, floral, frutal. A fragrância traz na abertura o frescor dos cítricos, com o toque de framboesa. E a evolução traz um buquê floral delicado, com jasmin e violeta. O fundo é ambalhado. A fragrância traz um floral frutado, suculento, adocicado, de intensidade moderada, fixa e média 3 ou 4 horas e é ideal para o dia a dia. A próxima fragrância é para a Barbie apaixonada. É o perfume Love You da Perfumaria Avon, lançada em 2022. Na saída, framboesa, pimenta rosa, aquaflora. No corpo, rosa, orquídea, champanhe rosé. E no fundo, cachemir, maçã do amor, chantilly, amêndoas. Caminho olfativo, floral, frutal. A fragrância vai trazer na abertura o destaque da framboesa com um toque de pimenta rosa. E a evolução traz o floral da rosa e o frescor do champanhe rosé. O fundo é adocicado. A fragrância traz um floral luminoso, adocicado, de intensidade moderada, fixa e média 5 ou 6 horas e é ideal para o dia a dia. A próxima é para a Barbie, romântica, delicada. É a fragrância Tabu Romance, lançada em 2013. Na saída, cítricos. No corpo, notas frutais, notas florais. E no fundo, âmbar. Caminho olfativo, floral, frutal. A fragrância traz na abertura o frescor dos cítricos. E a evolução traz um buquê floral delicado com nuances frutadas. O fundo é âmbarado. A fragrância traz um floral delicado, romântico, intimista, fixa e média 3 horas e é uma fragrância para o dia a dia. A próxima é para a Barbie elegante. O perfume La Victoriae Perfumaria Eudora, lançada em 2018. A fragrância traz um buquê floral delicado, levemente tocado. O fundo é adocicado, abaunilhado. A fragrância traz um floral, levemente tocado, adocicado. É uma fragrância elegante, intimista, fixa e média 4, 5 horas e é uma fragrância para o dia a dia. A próxima é para uma Barbie romântica delicada. É o perfume Kim, da Perfumaria Marrogani, lançada em 2011. A fragrância traz na abertura a suculência da lixia. E a evolução traz um buquê floral delicado e a doçura do chocolate. O fundo é amendoado caramelado. A fragrância é um floral, levemente adocicado. É uma fragrância intimista, fixa e média 3, 4 horas e é ideal para o dia a dia. A próxima fragrância traduz toda a feminilidade da Barbie. É o perfume Flores, da Perfumaria Jafra, lançada em 2018. Na saída, cítricos, no corpo, orquídea e no fundo, musky. Caminho olfativo, floral. A fragrância abre com frescor dos cítricos. A evolução traz o floral sedutor das orquídeas e o fundo é almiscarado. A fragrância traz um buquê floral sedutor. É uma fragrância envolvente, de intensidade moderada, fixa e média 6, 7 horas e é ideal para o dia a dia. A fragrância Flores faz parte do portfólio de perfumes da Jafra. A gente tem um pouquinho de dificuldade de encontrar essa marca, por isso eu vou deixar aqui o contato da Ana Lemos. Ela que é parceira aqui do canal, ela tem Jafra à venda, tá bom? E tem também água de cheiro do frasquinho em formato de garrafinha de refrigerante. É ela que vende. Então ela tem fascinatos, água de cheiro, tem brand collection, tem também Jafra, tá bom? E se você se interessou, entre em contato com a Ana, pede o catálogo virtual para você conhecer as fragrâncias, tá? A próxima traz o estilo de Barbie sedutora. A fragrância é o perfume Aurin Rubra, lançada em 2017, Perfumaria Eudora. Na saída, framboesa, pimenta rosa, frésia. No corpo, flor de tiaré, magnólia. E no fundo, cachimir, orquídea, baunilha, âmbar. Caminho olfativo, oriental, floral. A fragrância traz na abertura o destaque da framboesa com um toque de pimenta rosa. E a evolução traz um floral sofisticado, cremoso, o fundo é licoroso, abaunilhado. A fragrância traz um floral cremoso, adocicado, com um toque licoroso, de intensidade moderada, fixa em média 6, 7 horas na minha pele e é ideal para dias frescos, dias frios. A próxima traz uma Barbie moderna, descolada. É o perfume Crisca Shock, da Perfumaria Natura, lançada em 2020. Na saída, mandarina, pimenta rosa. No corpo, peônia, flores brancas, jasmin. E no fundo, baunilha, algodão doce, caramelo. Caminho olfativo, gourmand. A fragrância traz na abertura o destaque da mandarina com um toque de pimenta rosa. A evolução traz um floral branco, a jasminado. E o fundo é uma explosão doce, com baunilha, caramelo e algodão doce. A fragrância traz um doce, gourmand. É uma fragrância marcante. Fixa em média 6 horas na minha pele e é ideal para dias frescos, dias frios. A próxima fragrância traduz toda a sofisticação da Barbie. É o perfume Una Blanche, da Perfumaria Natura, lançada em 2019. Na saída, cítricos, bergamota, gengibre. No corpo, flor de laranjeira, migué, breu branco. E no fundo, baunilha, âmbar, sândalo. Caminho olfativo, oriental. A fragrância traz na abertura o frescor dos cítricos com um toque picante do gengibre. A evolução traz um buquê floral sofisticado. O fundo adocicado, ambarado, com nuances amadeiradas. A fragrância traz um buquê floral sofisticado, marcante. Fixa mais de 8 horas na minha pele e é ideal para dias frescos, dias frios. A próxima traz uma Barbie juvenil. É a fragrância Hello Hello da Ciclo, lançada em 2019. Na saída, tangerina, frutas secas. No corpo, mel, rosa, avelã, caramelo, chocolate. E no fundo, musky, sândalo, cachimir, fava tonka, baunilha. Caminho olfativo, oriental, gourmand. A fragrância traz na abertura o destaque da tangerina. E a evolução traz um buquê floral sedutor com toques de caramelo e chocolate. O fundo é doce, abaunilhado. A fragrância traz uma explosão doce com avelãs carameladas e chocolate. É marcante, fixa mais de 8 horas na minha pele e é ideal para dias frescos, dias frios. E a próxima fragrância representa a Barbie que fez parte da nossa infância. É o perfume Petit Girl Power da Perfumaria Vom, lançada em 2022. Na saída, cítricos, notas frutais. No corpo, notas florais, morango. E no fundo, milkshake. Caminho olfativo, frutal. A fragrância traz na abertura o frescor dos cítricos. A evolução traz o frutal suculento do morango. E o fundo traz o adocicado do tutti-frutti. A fragrância traz um frutal adocicado, suculento, de intensidade moderada. Fixa em média 3 horas e é ideal para o dia a dia. Então, essa é a minha seleção com os perfumes que tem a cara da Barbie. E eu quero saber de vocês o que estão achando aí desse sucesso que a Barbie está fazendo. Deixa aqui abaixo nos comentários qual é o seu perfume que você acha que tem a cara da Barbie. Que eu quero saber. Então é isso. Clica no gostei, se inscreva, compartilhe. Um beijo e até a próxima.